Nós estamos aqui na segunda ação de fiscalização junto com a Senseg e o IMU. Esse é um dos objetivos dessa política de reordenamento da cidade. Viver em sociedade implica em cumprir normas, em respeitar o direito do próximo. Vocês estão vendo aqui, a rua está totalmente interditada, tem um carro trancando a rua e o sonho quando nós chegamos estava ensurdecedor. Esses bares que nós estamos fiscalizando são bares que já reincidentes, já foram notificados e nós estamos verificando o cumprimento da notificação. Como eles não cumpriram, nós estamos realizando os outros procedimentos e a apreensão dos equipamentos sonoros.